DJ FBK, solta, solta a putaria Novinha da Disneylândia, novinha de paraíso Novinha da Disneylândia, novinha de paraíso Ferrou essa buceta, na ponta da minha bloca Novinha da Disneylândia, novinha de paraíso DJ FBK, solta, solta a putaria Novinha da Disneylândia, novinha de paraíso Novinha da Disneylândia, novinha de paraíso Ferrou essa buceta, na ponta da minha bloca Novinha da Disneylândia, novinha de paraíso Novinha da Disneylândia Novinha da Disneylândia, novinha de paraíso Novinha da Disneylândia, novinha de paraíso Novinha da Disneylândia, novinha de paraíso